Tá parecendo, pô. Tá lindo, igual. Tá lindo, tudo certinho. Voz de locutor. Quantas pessoas se montam aí? Já bota uma live de Gustavo Lima. Cara, ó, tá com 37 mil. Eita, que... Caralho, tu é famosão, hein? Ih, é o empresário, né? O povo tá rindo só pra ver, desgraçado mesmo. Tá assistindo só pra ver. O povo tá assistindo só pra ver. Não é fã, não. Tu se preocupa muito com esse bagulho de números? Tipo... Não, tipo assim... Tu se preocupa pra caralho. Não, eu não vou dizer a você que eu não gosto, né? Porque, tipo, o combustível da gente é... Um exemplo, você postar um vídeo. Você posta um vídeo, você vive de vídeo. Vai fazer um podcast aqui. Aí você é um podcast, poste um podcast, dá 10 visualizações. Isso é animador pra você? Não tem pra que ser hipócrita. Você prefere um podcast com 10 mil, com 10 pessoas assistindo, ou um milhão? É questão de equilíbrio. Entendeu? Um exemplo, mas tipo assim, mas... Tipo assim, um público que estiver me assistindo é ok. É o que gosta realmente... A maioria gosta de mim. Entendeu? Tipo assim, independente da quantidade de público, eu vou continuar fazendo minha parada. Porque tem gente que assiste e tem gente que gosta. Se você virou influenciador, é porque você tem um carisma a mais. Entendeu? Tipo assim, independente do número ou não, eu vou continuar fazendo minha parada. Porque eu sei que quem tá assistindo ali é porque realmente gosta. Entendeu? Mas eu não vou ser hipócrita e dizer, se você me tirou, dizer que eu prefiro 10 visualizações do que 1 milhão. Não, claro. Com certeza. Mas tipo assim, eu faço por amor. Tipo, se me sirve de palhaço nos cantos. Porque eu realmente gosto. Eu me sinto humorista, entendeu? Entendeu? Mas você se sente pressionado pra... Não, bastante. Porque tipo, como a galera vê o cara lá em cima, né? Então a galera cobra bastante, pô. Se o cara passar um dia sem postar, porra, perdeu a graça. É foda. É foda, mano. A galera não entende porque o cara também é ser humano. O cara parece de um lazer também. Tem dia que não quer nem celular, mano. Mas você acha que o Whindersson Nunes, ele também não ouve que ele perdeu a graça? Ele ouve. Mas ele tá estouradasso mesmo. Entendeu? Se ele for dar corda, macho. Porque o cara diz, o cara um dia desse pegou uma depressão, mano. É, ele vive com depressão. Ele fala que vive com depressão. Entendeu? Se o cara for dar ouvido a realmente essas pessoas aí, o cara só vai ver ruim. Mal, né? Sim. E religião, cara? Você tem alguma coisa... Eu sou católico. Você é católico? Mas você acredita em Deus pra caralho? Tudo que eu tenho hoje é por ele que me deu, né? Sempre acreditei. Sempre pedi a ele pra mudar de vida, pra ajudar minha mãe, as pessoas também. E graças a Deus, eu sou um cara bem crente, né? Tipo, assim, eu não sou e frequento a igreja, né? Mas pra gente ter Deus do nosso lado, a gente não precisa estar diretamente na casa dele. A gente é só conversar com ele. A casa dele é a terra. Entendeu? A casa dele é a terra, o céu, o universo, né? Então sempre eu converso com ele antes de dormir, rezo, pastando, peço pra ele... Antes ou depois da panheta? Não, é porque essa parada aí, né? É porque às vezes eu converso antes, aí depois... É porque, sabe o filme que me arrepende? O sinal é que eu faço a cruz. Mas é com qual mão que tu faz a cruz? Essa aqui. Porra, a mesma mão? É. Eita, desculpa, senhor. Esqueci esse detalhe, né? Deve ser porque é a mão que ele escreve, né? Não, mas eu tô pegando num corpo que Deus fez, irmão. Pô, você acha que Jesus é contra o sexo ou contra a panheta? Não, irmão, senão ele não tinha feito... Ele fez justamente a mulaia e o homem, ele fez dois seres humanos... Pra que eles transassem. Pra poder reproduzirem e gerarem os conteúdos. Mas tu transa pra reproduzir? Não, infelizmente eu não posso... Infelizmente eu não posso transar pra reproduzir, né? Eita, cospida leve, cospida... Quando eu for transar, os dois preservativos, né? Um pra coisar e outro de reserva, porque se um estourar... Um na sua e o outro atrás. Não, na sua e o outro atrás não. Infelizmente não, né? Mas o cabelo tem que usar de reserva, vai que seja um cabelo... Tá certo. Só vai usar os dois juntos, porque sai da fricção borracha com borracha e estoura os dois. Mas tem que usar os dois juntos, porque se um estourar tem outro em reserva, porque eu sou muito feio pra me reproduzir. Então sempre os duas camisinhas pra evitar a situação, entendeu? Pô, mas a sociedade precisa de talento humorístico também, não só beleza, cara. Você devia pensar isso aí. O quê? A sociedade precisa de talento humorístico, não só beleza. Porque se reproduzir alguém, você vai reproduzir alguém engraçado. Você foi engraçado que nem eu, tá lascado, viu? Lascado, comprando umas Porsche, saindo com as gostosas, lascado pra caralho, tá fudido, cara. Esqueça, mano. É um empresário. Porra, e a mulher deve achar a maior diferente. Tirar a foto, vou tapindo pra tirar a foto, né? Já já retira, viu, irmão? Assim como foi que você tá vendo? Ser famoso é foda, cara. Tô te dizendo que a mulher deve achar a maior diferente sair contigo, que elas estão acostumadas com os caras marombas. Não é, irmão, elas estão acostumadas com o cara decente, né? Eu mando logo a mensagem. Se tiver a fim de tapar um negócio diferente, eu tô aqui aberto e a... Entendeu? São 20 segundos de muito prazer. É, 20 segundos não, 15. É um stories, né? Um stories ou um boberangue. Porra, demora mais tempo botando a camisinha, então. É, por isso que eu não vou trocar. Aí quando eu boto a camisinha retardante, ela é 10 minutos. Essa porra funciona mesmo? Retardante funciona. Funciona? Eu pego uma desgraçada, meu patrão. Ai, querido, mozinho, tá bom essa mulher derretendo, que nem um pano de cuscui. E a porra comendo no centro. Calma, que eu ainda não gozei. Ela já gozei três vezes, mas eu não ainda. E a gente continuou na situação. Você conhece a Elisa Sanche, né? Já ouvi falar da Elisa Sanche? Já. Não venha dizer que você... Só que esse nome não é esquisito, mas eu não sei exatamente quem é. Então você não foi um menino feliz. Põe aí, põe a Elisa Sanche, que eu quero ver. Volta uma foto da Elisa Sanche aí. Você não foi um menino feliz. Ah, eu vi, eu fui feliz, cara. Punhetamente falando. Eu fui muito, punhetamente falando. Eu fui feliz. Eu perdi com 18 anos. Eu nem sou tão feio quanto você também. Dos 12 anos que eu... Eu nem sou tão feio quanto você. Caralho, que filha da puta, mano. Não é, irmão. Tá vendo como não é uma beleza que coisa, que pesa, né? Tá vendo? Porque o cara até é mais ou menos, né? Não vou dizer que ele é bonito, que é infelizmente. O cara até é mais ou menos. Já não dá também. Que isso? Entendeu? Que isso? É um trator. É uma Scania, catrepida, da Volvo. Entendeu? Foi a ponta. Essa mulher aí. Ela foi um dos motivos que, né? Que já mais gerou calo na minha irmã e no dos brasileiros. Todos esses calos aí, Elisa a chance. Foi ela, entendeu? Relaxa, não foi trabalho não, porque eu sou vagabundo. Foi no 5 contra 1 mesmo. Aí, eu cheguei lá no Tauruga e ela tava lá, né? Toguro, né? Muito doido. E aí, cremosinho, tem a irmã de dormir com ela hoje? Eu digo, rapaz, tem. A gente foi pro motel. Eu e ela. Moído grande, meu irmão. Pouba pra 10. Entendeu essa situação? Que isso? Entendeu? Foi muito. E depois eu pergunto pra ela pra saber. Tu tem umas pinas enquanto tu tá transando, mano. Não acredito que eu tô comendo essa minha. Não acredito que tu comendo essa minha. Eu também, irmão. Eu tenho essa porra, irmão. Você tem? Caralho, eu tô comendo essa mulher mesmo. Olha pra mim, amor. Olha pra mim, ela. Ah. Eu, caralho, irmão. Entendeu? O cara fica pensando. Mas o cara não pode deixar aquela perceba, né? Não pode transparecer, né? Na hora que eu acabo a raiva e coisando ela. Fiquei, foi, amor. Cala a boca. Entendeu essa situação? Depois tu vai perguntar a ela pra tu ver, amor. Caralho. Ela abri várias portas prequitais pra mim. Imagina. Imagina. Porque como ela é atriz pornô conhecida, entendeu? Ela deve saber todas as técnicas. Porque o cara enfrentar, o cara tem que ter peito. Porra. Porra. Mas esse daí... Passa uns três dias sem andar direito, mas eu enfrentei a fé. Batu usou camisinha retardante? Tive que usar, infelizmente. Camisinha retardante, libidigel dentro. Pra poder enfrentar a fera, né? O que que é isso, libidigel? É um negocinho que o cara demora mais a vomitar. Entendi. Da hora. Entendeu a situação? Bacana. De confortável.